Bom dia, graça e paz. Nesta quarta-feira eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. E o tema desta manhã de quarta-feira é, limpe a casa, limpe a casa. E o texto base é, Lucas capítulo 19, 45, 46. Lucas 19, 45, 46. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós transformastes em covil de salteadores. É muito comum, e normalmente em épocas, por exemplo, de final de ano, pessoas se preocuparem em colocar a casa em ordem. Arrumam o jardim, promovem pintura na casa, limpam tudo, fazem uma verdadeira sepsia, Uma verdadeira faxina, não é verdade? Porém, não se tem o mesmo cuidado com a casa espiritual. Ou seja, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Em 2 Cronicas 28, de 1 a 4, fala que o rei Acás, Olha o que ele fez. Acás, tinha a casa 20 anos de idade, quando começou a reinar, E 17 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto, aos olhos do Senhor, como seu pai Davi. E não fez o que era reto, aos olhos do Senhor, como seu pai Davi. Antes, andou no caminho dos reis de Israel, e além disso, fez imagens fundidas a balaíns. Também queimou incenso no vale do filho de Non, Queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios, Que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, Como também debaixo de toda a árvore. Acás, este rei que não andou no caminho do Senhor, No caminho de seu pai Davi, matou seus próprios filhos. Praticava a idolatria, Fechou a casa de Deus, Mandou os sacerdotes e os levitas embora, Queimou incenso aos ídolos por toda Jerusalém, E fez o que era mal perante o Senhor. Já o seu filho, Ezequias, Teve uma atitude diferente. Ezequias, diferentemente de seu pai, Teve um coração reto. Retirou a imundície do templo, Fez aliança e um renovo com o Senhor, Levou o povo a se santificar, Trouxe ofertas pelo pecado, E chamou os sacerdotes e os levitas de volta, Que foram restituídos no seu ofício. O pai dele, Acás, Contaminou, Queimou filhos, Praticou idolatria, Mandou os sacerdotes e os levitas embora, Fez o que era mal perante o Senhor. O filho dele, Ezequias, Agiu diferente, Tinha um outro coração, Fez o que era reto diante do Senhor, E promoveu uma faxina, Uma limpeza, Uma restauração na casa de Deus. Tudo que seu pai fizera e destruíra, Ele reconstruiu, Ele trouxe de volta os valores, Os princípios, Que seu pai destruíra. É importante entendermos isso. Voltando no nosso texto inicial, Jesus entra no templo, E percebe o que estava ocorrendo, O povo estava vendendo e comprando de tudo. Estavam fazendo da casa de Deus comércio. Um lugar de vendas e de compras, Estava fora de propósito, Gerou em Jesus uma reação muito firme. Jesus então precisou promover uma faxina, No templo que fora contaminado. Uma limpeza, Expulsou todos do templo, Porque eles estavam maculando, Contaminando o templo. Em 1 Coríntios 6,19, Paulo declara, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, Que está em vós, O qual tendes da parte de Deus, E que não sois de vós mesmos? Paulo declara que nós somos o templo do Espírito Santo. E por isso, Precisamos ter cuidado, Para não nos contaminar com, Mentiras, Prostituição, Pornografia, Murmuração, Enfim, Uma série de coisas que nos macula, Que nos contamina, Lembrando que nós somos o templo, Que façamos uma faxina nas nossas vidas, E nos limpemos, Completamente. Façamos o que fez o rei Ezequias, Limpou, Faxinou, Restaurou, Trouxe de volta, Os valores e os princípios, Que regiam o templo, Fez um faxinaço, Uma limpeza, Porque fora contaminada pelo seu pai, Acaso, Aqui nesse contexto de Jesus também, O templo estava contaminado, Por vendas ilegais, O povo era explorado, Por muitas vezes, As pessoas compravam um animal para o sacrifício, E o sacerdote rejeitava, Dizia que o animal não estava apto para o sacrifício, Então ele tinha que deixar aquele animal, E comprar na mão, Na mão, Do sacerdote, E isso era uma forma de explorar, De enganar, O templo estava sendo utilizado, De forma equivocada, Errada, Contaminada, Assim também, Às vezes acontece conosco, Quantas vezes nós permitimos, Contaminação no nosso templo, Que é o nosso corpo, Somos a casa de Deus, O templo do Espírito, O santuário do Espírito, Às vezes permitimos que também, Que esse templo, Seja contaminado, Sujo, Por isso é necessário, Que estejamos sempre, Faxinando, Limpando, Para que nos mantenhamos, Limpos, Porque o Espírito Santo, Só habita numa casa limpa, Ornada, Ornamentada, Por isso, Que nesta manhã, Você possa pensar um pouco sobre isso, Como está a sua casa, Se for necessário, Limpia, Ponha para fora, Tudo que está contaminando, Põe para fora, Tudo que está manchando, Tudo que está maculando, Promovam uma limpeza, Promovam uma asepsia, Promovam uma faxina, Na sua vida, Retire para fora, Aquilo que não agrada a Deus, Aquilo que não tem consonância com a palavra, Aquilo que não é vontade de Deus para a sua vida, Que não é propósito de Deus para a sua vida, Remova, Limpe, Faxine, Em nome de Jesus, Para que sejamos um templo limpo, Ornado, E preparado, Para o Senhor habitar sempre, Eu quero orar com você nesta manhã, Para que Deus abençoe, Sua vida, E a minha, Em nome de Jesus, Senhor, Nós somos o templo do Espírito Santo, E assim como, O rei Ezequias, Restaurou, O templo em Jerusalém, Assim como Jesus também, Entrou no templo, Expulsou os cambistas, E declarou, A minha casa será chamada, Casa de oração, Assim também, Nós olhamos para nós, Que também somos o templo, Somos o templo do teu Espírito, E se houver alguma coisa, Nos contaminando, Nos maculando, Nos manchando, Que seja removida, Que seja tirada para fora, Que haja uma verdadeira faxina em nós, Promovida, Pelo Espírito Santo nesta manhã, Para que nos tornemos, Inteiramente limpos, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Amém.